Olá pra você que chegou aqui no vídeo agora, vou fazer um vídeo sobre esse modelo de câmera aqui se você tem ela, fica aí até o final que a gente vai aprender como é que configura ela de forma rápida e bem objetiva essa aqui é o modelo de 3 antenas, a diferença dela pra outra é basicamente esse, ela tem 3 antenas e essa aqui é o modelo de 2 antenas, se a sua câmera tem 2 antenas, vou deixar um card aqui na lateral pra você ir pro vídeo dela e aprender como que se configura o modelo de 3 antenas, a diferença maior são as antenas, ela realmente tem essas 3 antenas e a outra só tem 2, e detalhe, a outra tem 2 antenas, eu vou mostrar aqui pra você eu tenho as 2 câmeras aqui, aqui nessa antena tem só um fio passando e nessa aqui não tem um fio passando então essa daqui é só uma antena que ela tem, o modelo com 3, ela realmente tem 3 antenas se você tem essa câmera, pode olhar aí nos 3, nas 3 fissuras das antenas aqui que você vai ver um fio passando nela tem modelo com 2 antenas que realmente tem 2 fios passando? Tem, mas é raro, então é só uma antena na prática que funciona dentro da caixa da câmera veio o suporte pra você colocar no teto ou na parede, veio as buchas e parafusos veio o manual e veio também a fonte, eu só retirei a fonte e mais nada, a gente não vai precisar do manual a gente não vai precisar de muita coisa não, se você tá seguindo o vídeo aí você vai precisar só de prestar atenção mesmo aqui nas orientações que eu vou te passar, a gente vai configurar ela rapidinha, menos de 5 minutos a câmera já vai tá funcionando aí, vai funcionar também a rede 3G, você pode colocar aí pra funcionar pelo chip se você tiver em outra cidade ela vai funcionar também, é só seguir os passos eu tô aqui com a 1T e as duas fontes das duas câmeras ligadas, a gente vai configurar só essa daqui eu vou ligar as duas porque eu vou comparar as imagens da câmera vou ligar, detalhe, essa câmera aqui, ela se movimenta quando liga na tomada eu acabei de ligar e ela tá se movimentando esse modelo com 3 antenas aqui, ela não se movimenta ela fica assim paradinha, a única coisa que eu vou saber que ela tá ligada aqui é o detalhe aqui do LED que ela tem atrás ela ligou o LED, eu sei que ela tá ligada e essa daqui ela se movimenta, ela dá sinal de vida eu vou deixá-la aqui de lado e vamos esse foi o barulho que ela fez agora a gente vai pro celular aqui no celular você vai baixar o aplicativo dela é o Live Yes vou focar aqui Live Yes é o aplicativo da câmera baixa ele aí, tem pra todas as versões aí de Android tem pra iPhone, pode baixar aí e eu vou clicar agora em abrir quando eu abro ele aparece as opções ele pede pra eu fazer o login aqui eu não tenho conta, então eu vou criar uma conta eu vou clicar aqui nessa opção nenhuma conta registrar registre-se agora cliquei agora que eu vou colocar um e-mail detalhe pessoal, você pode inventar um e-mail não precisa ser o seu e-mail de verdade e a senha também, você pode colocar a senha que você quiser vou colocar aqui um e-mail fictício eu vou criar agora um e-mail qualquer que vai aceitar colocar uma senha e-mail e senha agora clique em criar usuário vou clicar em criar usuário tá carregando com êxito conectado ou seja, criou com sucesso nem foi um e-mail real e ele aceitou aqui é o menuzinho com as opções do aplicativo aqui tem adicionar dispositivo para ver vídeo aqui um gatinho com informação eu vou clicar agora no mais nesse botão que está aqui em cima pessoal, se você estiver achando vídeo rápido faça o seguinte dê pausa aí porque esse vídeo vai ter cortes até você passar para o próximo passo dê um pausa para você poder acompanhar certinho vou clicar aqui em mais aqui aparece três opções aqui embaixo inclusive ele abriu minha câmera para me ler o código QR que está no fundo da câmera mas não vai precisar dessa opção eu não vou fazer aqui por meio do código tem aqui adicionar manualmente Smart ADD e LAN adicionar essa aqui é adicionar manualmente com a ID que está na câmera Smart ADD é por meio de criptografia que a gente vai mandar a senha para a câmera e ela vai se conectar à nossa rede Wi-Fi e LAN adicionar é quando já existe outras câmeras desse mesmo modelo na rede e eu quero adicionar elas aqui no meu celular a gente vai usar a opção de Smart ADD eu vou clicar aqui no meio aqui ele me dá algumas informações e eu vou clicar aqui em ouviu o tom o próximo passo vou clicar em ouviu o tom o próximo passo ela está pedindo aqui para me digitar a senha da minha rede Wi-Fi a senha da minha rede eu vou digitar aqui essa aqui é a rede que eu estou conectado com o celular e é a mesma rede que eu quero que a câmera se conecte que é a GVT 9279 na verdade GVT não existe mais ela foi comprada pela Viva mas o meu molde ainda está escrito aqui GVT eu não alterei eu vou colocar agora a minha senha aí do Wi-Fi digita aqui você a senha do seu Wi-Fi vou digitar aqui digitei a minha rede aqui e vou clicar em próximo passo vou clicar aqui ela está dizendo aqui por favor coloque o seu telefone buzina perto da câmera essa tradução deles aqui está errada não é o que estou lendo errado clique no mesmo tempo para enviar Sonic e Rádio ela vai enviar a senha por meio de criptografia sonora ou seja Sonic que ela vai enviar aqui para a câmera a senha via criptografia o que ele pediu para eu fazer aqui foi para eu aumentar o volume do telefone eu vou clicar aqui nesse botão laranja e ela começa a emitir esse barulho eu vou aumentar um pouquinho e aproximar da câmera isso aqui é rápido vai ser bem rapidinho a câmera já vai detectar aqui a senha que eu estou mandando para ela a câmera já deu um sinal aqui e está apareceu o contador vamos ver aqui quantos segundos não foi nem 5 segundos a câmera já fez a leitura aqui da minha senha ela já está conectada na rede Wi-Fi a câmera já está conectada na rede Wi-Fi e não precisa de fazer mais nada a não ser isso aqui eu vou clicar aqui no meio e aparece um aviso aqui apareceu para você também aí se deu certo se você digitou a sua senha corretamente apareceu isso aqui para você aviso a senha da câmera de vídeo é muito simples modifica o mais rápido possível eu vou clicar em bom e vou criar aqui uma nova senha para essa câmera uma nova senha de acesso a senha padrão dela é 1,2,3 e a gente vai alterar essa senha agora embaixo você repete vou repetir a mesma senha que eu criei celular 12 banana 13 são senhas simples que funcionam são com letras e números está online aqui a minha câmera eu vou clicar aqui e ela já apareceu aqui já mostra aqui meu braço eu vou afastar a câmera só um pouquinho e está a imagem dela aparecendo aqui para mim eu vou dar um joinha se você chegou até esse ponto do vídeo é porque deu certo 95% das configurações que a gente deveria ter feito já foram feitas e você não vai precisar de fazer muita coisa agora você já configurou a sua câmera na sua rede e você alterou a senha dela era só isso que era para ter feito eu vou controlar a câmera aqui para você ver que ela está funcionando ela está girando consegui configurar com sucesso funcionando beleza vou clicar em voltar aqui voltei na tela inicial eu vou mostrar para vocês agora a diferença de imagens das câmeras acredito que não tenha muito vou deixar ela um pouquinho afastada aqui e vou mostrar para você a imagem dessa e depois a imagem da outra câmera vou colocar uma do lado e a outra do outro essa é a modelo com três antenas ela está girando ali no fundo se você observar e essa aqui é o modelo apenas com duas antenas você está vendo a diferença aí apenas na coloração do vídeo eu estou usando um celular da Samsung e o outro da Motorola eu vou aumentar o brilho desse aqui essa câmera com três antenas ela tem a resolução de Full HD é o que mostra aqui para mim e a outra tem apenas resolução HD eu vou abrir aqui de novo o aplicativo essa aqui de baixo é a câmera com duas antenas e a de cima é a de três antenas eu vou ficar fazendo movimento e não tem delay praticamente nenhum das duas câmeras eu estou logicamente pelo Wi-Fi o Wi-Fi aqui é a mesma rede para todos mas mesmo se eu mudasse o delay seria praticamente nulo um segundo de delay gosto muito dessas duas câmeras duas câmeras muito boas pessoal então esse foi o vídeo de configuração da câmera três antenas essa daqui câmera muito boa a diferença aí do outro modelo é que ela não faz barulho ela não gira quando a câmera liga vídeo simples e objetivo para você aí aprender como que se configura o modelo de câmera pessoal muito obrigado para você que assistiu se ficou qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários joinha para ajudar se inscreva no canal se você gostou aqui no canal tem muitos vídeos falando de câmeras IPs é só você acessar aí e ver todos os vídeos que eu postei até a próxima fui